Queria que você falasse sobre a representatividade desse resultado, depois de um momento conturbado que o clube está passando, com toda a questão do afastamento do Bauerman. A gente ouviu falar que o clima realmente estava pesado nos bastidores. O quanto que uma vitória por 3x0, do jeito que foi, acaba sendo uma resposta para a torcida? Bom, acho que primeiro essa resposta foi muito importante primeiramente para a gente. Representa muito a vitória de hoje para o nosso grupo, para o Santos. A gente não vem vivendo um momento fácil, é um momento difícil, não dá para negar. Os últimos acontecimentos chateou muito a gente. A gente também sente. Isso é nítido, eu não posso negar aqui. Mas a nossa vida, ela continua. Jogo atrás de jogo. A gente precisa estar concentrado nos jogos para a gente dar essa resposta que a gente deu hoje. Então, mais uma vez, a gente está chateado com os últimos acontecimentos. Mas a gente precisa seguir focado para a gente continuar dando essa resposta nos jogos, que vai ser muito importante na continuidade do nosso trabalho. Valeu, obrigado, Alisson. Está aí, então, a palavra. Ângelo, da sua estreia como profissional no Maracanã, quando você tinha só 15 anos, até hoje, foram quase 2 anos e 7 meses esperando por esse gol na Vila Belmiro. Me lembro que você já até falou em matéria para o Globo Esporte como você imaginava que seria esse gol. Não foi como você imaginava. Mas, cara, o que representa esse gol para você? Cara, primeiramente, tenho que agradecer a Deus por tudo que eu já passei aqui nesse clube. Acho que a palavra certa é resiliência e sabedoria. E ele nunca me abandonou, sempre me aconselhou com suas palavras, sempre busquei a Deus a todo momento. E eu estou vivendo esse momento de aprendizado e evolução graças a ele. E, cara, é só agradecer a Deus. Como você falou, não foi do jeito que eu esperava, mas sim do jeito que ele quis. Estou muito feliz. Acho que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Pode ser até que as pessoas podem achar que é para fazer média, mas não. É porque esse lugar é muito especial para mim. Eu me lembro até hoje da primeira vez que eu pisei aqui em Santos para fazer teste. Pelo meu clube do coração, que eu sempre sonhei em fazer um gol. Onde ainda tinha uma alambrada ali na torcida jovem. Então, é um momento muito especial para mim, para a minha família, para os meus companheiros. Que sabem o tanto que eu buscava esse gol, o tanto que eu batalhei. E, cara, nada supera o trabalho. Acho que o taparro sempre devolve. É continuar batalhando, persistindo. Não estou satisfeito, quero fazer mais gols. Sou atacante, tenho que fazer mais gols. É claro que a gente fica feliz depois de tanto tempo sem fazer gol. Mas eu me sinto muito feliz. Grato por tudo que Deus tem feito. Acho que até as falhas, até as cobranças da torcida. Isso faz de aprendizado com o meu crescimento. Acho que eu vou crescer cada vez mais. E só tenho que agradecer a Deus. Sem ele não fosse nada. E a todos os meus companheiros, a todo o staff, que tem me ajudado bastante. Falando alambrado, por que comemorar o gol com a bandeira? Você pegou a bandeira, foi bem simbólico. Ele levantou, mostrou para a torcida. E depois também rolou uma sessão de carinhos com a família. Acho que nada mais do que ser grato ao clube que te abriu as portas, que está sempre apoiando. E comemorei com a bandeira, que era para expressar o quanto eu amo esse clube, porque é praticamente a bandeira ali do Santos. Mas para demonstrar o amor que eu tenho por esse clube, independente de qualquer coisa, independente de cobrança, fase, por estar bem ou não. O amor que eu tenho e o carinho que eu tenho por esse clube vai sempre existir no meu coração. E foi mais uma forma de gratidão e amor que eu tenho pelo Santos. Valeu, parabéns pelo gol. Aí o Ângelo falando com a gente...